Quando eu vim, me amarrei, o teu sorriso sonhei, eu sonhava que eu sou, namorado do ar, que as nuvens do céu, beijavam os outros pais. Meu amor, meu prazer, minha paixão é por você, Deus a linda do amor, toma conta de mim, o destino traçou, pra nunca mais ter fim. Te amo e não tem jeito, você é minha cita, te amo, meu amor, menina. Te amo e não tem jeito, você é minha cita, te amar é bom demais, menina. Ganei, no corpo doceado, ganhei, um beijo maçanhado, fiquei todinho arrepiado, parei, surpreso e acanhado, dansei, de rostinho colado. Olhei, um bom arrebitado, gostei, perfume importado, amei, já sou teu namorado, ganhei. Tchau, tchau.